Aulas número 0093-714-23 de 2014, autor do Ministério Público, Réu, Alessandro Neves Augusto Pitoche. Sentença, vice, etc. Eu não vou ler o relatório, que já conta dos aulas que foi distribuído hoje para os seus jurados. Vamos direto para o resultado do julgamento do seu jurado. O coleta do Conselho de Sentença, conforme o termo de recitação anexo, reconheceu a ocorrência do homicídio qualificado pela dificuldade de defesa com relação à vítima RNF, bem como a tentativa de homicídio qualificado para segurar a impunidade pela prática do crime anterior, com referência ao ofendido LHOO. Condenando Alessandro, ficando ele sim em curso nas penas do artigo 121, prazo 2º, inciso 4º, vítima RNF e artigo 121, prazo 2º, inciso 5º, combinado com o artigo 14.2, ofendido LHOO 12 do Código Penal. Assim possível, na fixação da pena, tendo as diretrizes do artigo 59, a critério de falha do artigo 168 do Código Penal. Número 1, quanto ao homicídio consumado. Eu vou resumidamente falar sobre as fases. Na primeira fase, como esse cidadão é tecnicamente primário, a pena tende ao mínimo legal e, nessa forma, a pena base dele foi de 12 anos de reclusão pelo homicídio e assim ficou definitiva, uma vez que a segunda e terceira fase não houve alteração. Número 2, quanto ao homicídio tentado. Da mesma forma, quanto à culpabilidade, a pena foi fixada em 12 anos de reclusão, segunda fase sem alteração. A terceira fase incide a causa de diminuição de pena relativa à tentativa, que foi reduzida, então, em 8 anos de reclusão do extenso, sem razão se tratar de tentativa branca, onde não é atingida a vítima. Quatro anos, então, pela tentativa, no somatório final, dessa maneira, considerando a acumulação das penas privativas de liberdade erudidas, por força do concurso material, torna a pena privativa de liberdade definitiva em 16 anos de reclusão, o regime fechado, não só em virtude da quantidade de pena, mas também pela hediondeza de ambas infrações penais. Nego o direito de recorrer à liberdade, depois, além de ser tratada de período de ano, subsiste aos motivos da prisão preventiva depois de 1056 e 1058, recomeça a prisão em que se encontra. Condena o real ao pagamento das funções processuais, transitada e julgada, assim, os resultados das coordenações no discorso, em vice-CDJ do Instituto de Identificação e Espesa Cartequia. Comunicação de justiça eleitoral, publicada nesta data às 18 horas e 50 minutos, na sala de cessão de tribunal de Júlio de Patinga, ficando com os presenços definitivamente intimados, registro e que partilha a data de hoje do ensinador. Então, eu agradeço à força policial militar, aos senhores curados, aos servidores dessa casa, aos servidores que vieram de Belo Horizonte nos ajudar, ao público que também se for descomportar, à imprensa, e declaro encerrada a sessão boa noite para todos. A saída é pelos públicos. O Ministério Público vai, sim, analisar a questão da quantidade de pena, né? A gente tem a semana que vem toda, mas eu acredito que a pena, né, excepcionalmente nesse caso, deveria ser um pouco mais elevada, sim. Qual a avaliação que vocês, né, analisar, deveria ser mais alta essa pena? Tem um juízo que se chama juízo de culpabilidade, de reprovabilidade, que é a morte de um profissional da imprensa, que trabalhava de forma assídua na busca de solução de casos criminais. Acho que isso deve ser levado em consideração, qualmente é de pena. Não sei se o tribunal vai concordar, mas é o entendimento do Ministério Público. Avaliação, eu fiquei muito triste com a decisão, né? Vamos recorrer, isso é claro. Perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra, deixando bem claro. Pergunta agora a vocês da sociedade, creio eu que ao contrário do que o promotor está falando, que vai continuar esse caso do Rodrigo Neto, por mim eu acho que acaba agora aqui essa novela Rodrigo Neto. Pergunta à sociedade, vocês reportam, se estão satisfeitos com o desfecho, acharam dois bois de piranha que estão cumprindo a pena. Apareceu os mandantes, apareceu a motivação. Então, o caso do Rodrigo Neto, se um dia aparecer um jornalista com a coragem do mesmo, em um programa chamado O Tempo Não Apagou, vai virar estatística novamente, por quê? Estamos dando a resposta que a sociedade quer. Esse pobre coitado aí está com 16 anos de cadeia, tem um outro júri aí que pode pegar cadeia de novo, como falamos desde o começo, que no momento a defesa falou que iríamos ganhar, mas que batalharemos para isso. Vamos recorrer, por quê? As provas foram totalmente, o julgamento foi totalmente contrário às provas que tem nos autos, principalmente no que tange a tentativa. Então, será a base do nosso recurso, levaremos esse caso até Brasília, se for o caso, STF, STJ, STJ, vamos tentar se mudar o rumo dessa história, cremos em Deus que vamos conseguir. A condenação foi dentro daquilo que os jurados reconheceram, a unanimidade, eles reconheceram que houve um homicídio, uma tentativa. A pena é critério do juiz, a gente não analisa muito esse aspecto, deixa para a defesa, se quiser analisar esse aspecto, agora realmente a gente, eu queria uma pena maior. Mas dentro dos critérios da votação, dentro do que aconteceu no julgamento, eu acho até que não está, está de bom tamanho, não está tão, tão diferente da, 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 do outro julgamento do Lúcio, que do Lúcio foi 12 e esse agora entrou a tentativa de homicídio. Todas as qualificadoras que foram pedidas, foram aceitas pelo corpo de jurados. No caso foi surpresa, né? A surpresa entrou o crime, o crime pela prática de um crime de surpresa e aí é que veio a qualificadora, ele foi qualificado por isso. Se entra outra qualificadora, agora tecnicamente tem uma qualificadora que integra o tipo penal para fazer com que a pena vá de 12 a 30. Então, uma integrando, ele tomou 12 anos, que era a pena mínima dada para esse crime. Com mais uma qualificadora, aumentou a pena dele e aumentou também pela, 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 pela tentativa de homicídio. O juiz considerou apenas, então somente essa, essa, essa qualificadora surpresa para que o crime se transformasse em crime qualificado. Homicídio doloso qualificado, crime hediondo.